Oi, gente! Roberto Rilo Biscaro aqui. Lá no catálogo da Amazon Prime tem um filme britânico que se chama Um Estranho em Nossa Cama, que se quer, né, como um filme meio Hitchcockiano, especialmente o primeiro ato tem algumas influências do Hitchcock. Coitado do Hitchcock, né? Mas, enfim, antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Digo oitado porque ele é um filme mal ajambrado e a plot twist, né, a reviravolta na trama, me arrancou uma gargalhada mesmo, assim, que eu falei, meu Deus, que coisa podre, o que é isso? De tão absurda que era. Sabe aquela coisa? Não, tem que ter uma plot twist, então vamos botar isso. É baseado em um livro, então talvez no livro funcione, mas no filme não funcionou porque é tudo muito mal semeado, mal construído. Então é assim, é uma moça que é casada com um cara rico e ela é infeliz nesse casamento. Vive numa mega casa, aparentemente a sogra tem algo contra ela. Então essa mulher tem um amante e aí, quando ela anuncia pro marido que vai fugir com o amante, no outro dia o amante não tá no lugar combinado. Então essa mulher tem que voltar de rabinho entre as pernas pra casa. E aí você tem uma série de questões e uma série de nuances que não existem, né, porque pra você se importar com personagens, porque um suspense, um thriller, não é só que você coloca viradas de roteiro. Você tem que se importar com as pessoas pra gerar suspense. Você fica perguntando, será que essa moça não sabia que esse cara era desse jeito? Como que ela casou com ele? Como que ela é tão vulnerável assim? Ela era o quê? Ela não tinha nenhuma rede de suporte? Porque ela não tem, parece que, nenhum lugar pra ir, né? E aí, então, quando ela vai buscar o amante dela que não tava no lugar, tem uma moça que atende ela. Não, eu moro aqui faz tantos anos e nunca vi esse cara. E depois você vai descobrir que não é muito isso. Então tem inconsistências. O relacionamento dela com a sogra, você vai ver que depois, a sogra faz uma coisa que... Você fala, mas até então o filme tava falando isso. Por que a sogra fez isso, né? Então, ele tem uma série de coisas que vão minando toda a possibilidade de você crer no que tá acontecendo, de você se importar com aquelas pessoas, de você sentir suspense, né? Porque você fala, tá bom, vai acontecendo, né? E o amante dessa mulher não desapareceu, então... Desapareceu, então ele tem esse mistério. O que aconteceu com ele? Uau! O final que envolve isso... Eu achei tão engraçado, no sentido de pobre, assim. Falei, gente, é isso? E essa virada de trama, né? É uma governanta que vai revelar essa virada de trama. A figura da governanta também... Você fala, mas por que essa mulher ficou nessa casa? Enfim, é um monte de personagem que não tá construída de forma decente. E as ações também não. Então, vai gerando um filme que você vai vendo as coisas acontecerem, mas você vai só amontoando perguntas e amontoando assombros, né? No caso de... Mas por que que ela fez isso? Ou esse roteiro tá querendo me enganar, porque essa personagem era assim e agora fez assim? Então, não. Um estranho em nossa cama é muito, muito podrinho. É melhor pegar um filme do canal Lifetime, do outro qualquer aí, que pelo menos tem um know-how, tem uma técnica, né? Mesmo que o suspense seja todo previsível, mas pelo menos tem alguma coisa engraçada. Esse aí não. Esse aí é aquele tiozinho lá, o moço que é casado com a... Eles não têm química. A atriz parece que tá entediada. Enfim, o filme é muito estranho, porque ele é muito mal feitinho. Não dá não, gente. É muito podrinho. Tchau.